Música Fala galera, Diego aqui para mais um vídeo do canal Jitsu Class, hoje eu estou aqui com o Ed de novo E aí Ed, how's it going? A gente vai gravar aqui uma posição que eu já mostrei no Telegram, então se você não está lá no Telegram Você está perdendo, eu mostrei também no Instagram, eu expliquei ela no Voice Over Mas agora eu vou explicar ela aqui na real situação, beleza? Eu vou explicar os detalhes, tudinho, como a posição funcionou Vamos que vamos, vamos lá Bom, a gente vai começar a posição aqui, a gente pode começar ela com o meu oponente em pé Ou a gente pode começar ela com o joelho no chão Put your knees on the floor, drop your knees A gente tem duas maneiras de começar ela Vamos supor, a gente está rolando aqui com o cara, bah 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 O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o meu hook, vou colocar o meu ganchinho do lado esquerdo aqui Esse ganchinho dentro da perna dele Perfeito? Geralmente o Ed vai tentar tirar essa perna aqui Eu vou colocar o hook, vou colocar o meu ganchinho para segurar ele lá e abrir o joelho Assim que eu fizer isso aqui, a minha perna direita vai entrar para dentro dele Quando eu entrar a perna direita, eu vou lá e trago ele para cima, ganhando aqui a one leg Que a gente chama de one leg aqui nessa posição, perfeito? Um detalhe importante aqui, não cruzar essa perna Se cruzar para dentro aqui da linha na cintura do Ed, eu vou ser desclassificado Então tem que manter o pé apontando para fora, meu dedão apontando para fora Então eu tenho a one leg aqui, se eu quiser raspar daqui, fica difícil de eu subir O que eu vou fazer? Eu vou trocar e vou colocar o ganchinho embaixo do joelho dele Beleza? Aqui eu tenho o leverage, eu tenho a alavanca que eu preciso Só é eu esticar ali para frente, porque agora eu já tenho a alavanca da guarda X Beleza? Aqui eu posso dominar a manga do Ed aqui Ou se eu não quiser, eu não preciso Mas eu vou dominar, igual como eu fiz no vídeo Dominei a manga, no vídeo era sem kimono, eu segurei aqui Mas aqui eu vou dominar na manga Só vou esticar agora o Ed aqui Estiquei, coloquei a mão no chão Porque isso aqui é minha base Então é por isso que é importante você aprender a levantar da técnica Porque agora eu vou fazer isso aqui Já coloquei, coloquei o pé no chão Levantei, postura para cima Se eu continuar assim, Ed, kick out He's going to escape Então, I have to posturar Eu vou posturar para cima Try to put your leg out He can't Vou para cima, vou para cima Fazendo a projeção Vamos lá de novo Não, em pé agora A gente está aqui rolando Pá, posso colocar a guarda-aranha lá Beleza, o que eu vou fazer? Coloquei o pé no quadril Vou entrar com essa aqui e puxar a perna dele para cima Já estou na one leg Agora eu vou abraçar Trouxe para cá Daqui eu não vou conseguir raspar Ele está em uma base boa O que eu tenho que fazer? Vou criar o espaço Trocar o gancho Agora sim, vou lá segurar o braço dele Vou esticar Coloquei a mão no chão Agora eu estou suave Posso continuar indo Trouxe ele para mim Fazendo a raspagem e ganhando os dois pontos Perfeito? Só mais uma vez aqui Guarda aberta Empurrei Quebrei a pegada Vou lá dentro Ganhei a one leg Perfeito? Se eu não quiser trazer a perna dele para cima do meu ombro Não tem problema Mas eu prefiro porque eu tenho mais alavanca na subida Eu tenho mais pressão na queda Mas vamos lá Dominei aqui Vou só empurrar Troquei o gancho Agora eu vou segurar aqui Segurei Empurrei Vou levantar Trazendo a perna dele para cima de mim Fazendo a queda Perfeito? Então A posição tem várias maneiras de fazer Na hora ali vai acontecer de um jeito ou de outro O importante é você entender o que você tem que fazer Quais são as técnicas Quais são os conceitinhos ali no meio que você tem que entender Beleza? Então espero que tenha ficado bem explicado Eu mostrei aí como ela funcionou na real situação E agora eu mostrei aqui ela explicada para você Beleza? Valeu Ed Thank you so much Beijo você no próximo vídeo Foco e disciplina e determinação Ossi 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 Ossi